No desafio Forzatom Diário, Corredor de Rua, conheça a única marca de montadora coreana disponível no game, a Hyundai e com poucos carros disponíveis. Ao completarmos todas as temporadas, teremos o Yoniq 6. Ele é um sedã fastback elétrico de quatro portas de tração nas quatro rodas, disponível como prêmio na série da lista de reprodução do Festival Ano Novo Lunar. Há algum tempo já temos o Veloster disponível em nossa garagem. O carro mais recente da montadora adicionado foi o Hyundai Kona, como prêmio no progresso da temporada de verão, e teremos em breve, no progresso da temporada de inverno do Ano Novo Lunar, o Hyundai i30 como recompensa. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. Não! Não! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desafio concluído. Muito obrigado por assistir, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.